Cara, esses dias o número desconhecido estava ligando várias vezes para o meu aparelho e a ligação nunca completava. Então me bateu aquela curiosidade de saber se tinha alguma informação na internet de pessoas que estavam recebendo também ligações desse número. E para minha surpresa, várias pessoas estavam relatando que esse número era de bandidos que estavam aplicando golpes por telefone. Então para não ser mais incomodado, eu resolvi instalar um aplicativo que bloqueasse ligações deste número e de outras pessoas. Bem, esse aplicativo é super simples. Na aba esquerda está presente o registro das ligações dos números bloqueados que tentaram entrar em contato com você. E na aba direita a famosa lista negra, que é o local onde fica presente os números que você bloqueou. Antes de explicar como acrescentar um número nessa lista, eu vou mostrar rapidinho aqui as definições, que é o local onde você pode também fazer algum tipo de alteração nas configurações do aplicativo. Para adicionar um número na sua lista negra, ou seja, a lista de números bloqueados, basta tocar em adicionar e depois escolher se você quer adicionar um número que esteja presente no registro de chamadas, nos contatos ou inserir um determinado número. Após a inserção, o número ficará presente nesta área e toda vez que essa pessoa tentar entrar em contato com você, ela vai ouvir a mensagem de deixe o seu recado e a ligação não será completada. Você também receberá um aviso do aplicativo falando que determinado contato bloqueado tentou ligar para você. Para remover o contato da lista negra, basta selecionar o mesmo e tocar em eliminar. Para ter esse aplicativo no seu aparelho, basta entrar aí na Play Store e instalar o bloqueador de chamadas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.